E o Corinthians cogita a construção de vários edifícios pra alavancar receitas e resolver de vez seu problema com as finanças. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e fala também sobre a chance de Della Torre, artilheiro do Campeonato Paulista, pintar como reforço no São Paulo. Já no Palmeiras, muitas incertezas sobre o futuro de Lázaro, que acabou de ser contratado, mas não é utilizado. Por que será? Ah, falo também sobre o Grenal 4-4-1, sobre Flamengo e Fluminense disputando a primeira colocação do Campeonato Carioca. Vasco ou Botafogo, um dos grandes, não estará na semifinal do estadual. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e o futuro de Luiz Felipe Escolari, que colecionou mais um tropeço nesse sábado. Antes de tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu Clube do Coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva, se ative todas as notificações e também deixe seu like, beleza? Bora começar esse vídeo contando que ele tem um oferecimento de aposta ganha, o site de apostas esportivas que te dá até 100% de bônus no valor do seu depósito. Nesse sábado sugeri que vocês fizessem uma aposta triple. Imaginando as vitórias de Botafogo, Vasco e Palmeiras, quem veio comigo se deu super bem, eu postei R$200 e voltaram R$640. Na tela com jogos desse domingo e os meus palpites para você se consagrar. Tem Guarani e São Paulo, vou de vitória do Tricolor, tem Flamengo e Fluminense, vou de empate, tem Corinthians e Ponte Preta. Estou imaginando a vitória do Timão, isso sem falar em campeonato gaúcho, em competições internacionais, enfim, domingão cheio. Já faz agora mesmo o seu cadastro através do link que está no comentário fixo. A partir do momento em que você fizer um depósito, 100% e volta em bônus, com limite máximo de R$200 de bônus. Só é importante lembrar que você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre Alex Teixeira, o jogador do Vasco e está perto de voltar a jogar, mas num clube de bem menos expectativa do que se imaginava. A tendência é que ele assine com uma equipe da segunda divisão do futebol chinês, clube chamado Yunnan Yukung. O acordo está próximo e assim que tiver qualquer confirmação, conto pra vocês. Bora com uma curiosidade e meio às notícias de futebol. Nesse sábado, você sabe, Popó venceu o Bambam em luta que durou apenas 36 segundos. O tetracampeão mundial de boxe precisou de pouco tempo pra despachar o ex-campeão do Big Brother Brasil, que passou os últimos meses provocando e diminuindo o Popó. Queria contar pra vocês um pouquinho dos bastidores e dos cachês, quanto cada um deles vai faturar com bolsa. Recentemente o Bambam chegou a dar uma entrevista afirmando que já tinha com patrocinadores e outras verbas algo próximo a três ex-zuprêmio a que teve direito como campeão do Big Brother Brasil. Na oportunidade, ele havia faturado 500 mil reais. Mas se de fato esses patrocinadores garantiram ao Bambam uma bolsa de três vezes mais, dá pra dizer que ele ficou próximo de faturar um milhão e meio de reais. Até que foi bom, né? 36 segundos, alguns socos na cara, nem ficou com nenhum roxo tão grande. Chegou a registrar um story na madrugada de sábado pra domingo, ao lado da esposa, só um ou outro inchaço. Um milhão e meio de reais, até que não foi um mau negócio não. Em relação ao Popó, em relação à bolsa do Popó, é um negócio mais discreto. O ex-boxeador chegou a divulgar em 2020, quando se candidatou a vereador na Bahia, que seu patrimônio era de seis milhões de reais. Ele teve a chance de faturar outros seis milhões apenas com a bolsa na luta contra o Whindersson Nunes. Mas pra que ele faturasse essa grana, a luta precisaria ocorrer fora do país. Ela tava marcada pra dezembro. A falta de agenda pro Whindersson obrigou essa luta a ser adiada pra alguns meses depois, no Brasil, com uma bolsa certamente muito menor, algo na casa dos dois milhões de reais. Popó, que ainda fez outras lutas, contra o José Pelelandi, contra o Júnior Dublê, e agora contra o Bambu. A estimativa é que o patrimônio dele, que era de seis milhões de reais, já ultrapassou os dez milhões. Curioso, né? Enquanto o boxeador profissional, enfrentando os melhores do mundo, ele juntou uma grana, mas depois, enfrentando gente pouco relacionada ao esporte, o cachê dele muito maior e quase dobrou seu patrimônio em pouquíssimo tempo. Quero falar agora, já que falei de finanças, sobre Daniel Alves. Será que o Daniel Alves tá quebrado? Nos últimos dias surgiu a notícia de que foi o pai do Neymar e o Neymar que precisaram emprestar 150 mil euros. Essa grana foi utilizada pra pagamento. A moça que acusou o Daniel Alves de estupro, o Daniel, foi sentenciado e condenado há quatro anos e seis meses. Muita gente perguntou, mas o Daniel Alves não tem 150 mil euros? É que as contas do ex-lateral direito do São Paulo estão bloqueadas. O Tricolor, inclusive, assegura que está fazendo o pagamento de 472 mil reais mensais em juízo, exatamente por conta desse bloqueio. Mas posso assegurar pra vocês que o Daniel Alves não está quebrado, bem longe disso. O jornal Marca da Espanha trouxe uma última atualização, dando conta de que o patrimônio do brasileiro gera na casa dos 55 mil euros, 55 milhões de euros ou 296 milhões de reais. Além dos 472 mil reais por mês que o Daniel Alves segue recebendo do São Paulo. Ele ainda tem outras parcerias, já teve uma loja de roupas, uma marca de óculos, rede de restaurantes e outros tempos enquanto atleta do Barcelona chegou a ter salários de algo na casa dos 10 milhões de euros por temporada. Nos tempos de Pumas, quando precisou ser dispensado por conta do episódio na Espanha, tinha direito a 1 milhão e 600 mil reais por mês de salário. Seu salário nos tempos de São Paulo era de 1 milhão e meio de reais mensais. De qualquer forma, o episódio na Espanha, além de acabar com a imagem dele, também ele fez muito mal, ele teve a quebra do contrato com o Pumas, uma série de pagamentos com advogados, além da indenização a moços e o prejuízo estimado de agirar na casa dos 36 milhões de reais. Quero falar agora sobre Vasco e Botafogo, um dos gigantes do campeonato carioca, não estará na semifinal do carioca, algo que tem sido absolutamente normal. Com exceção a 2022, quando os quatro grandes disputaram a semifinal, desde 2019 tem sempre pelo menos um intruso. E o intruso da vez será o Inova e Iguaçu, que venceu a portuguesa por 2x1 na Ilha do Governador na noite desse sábado e se assegurou no mata-mata. A gente tem Flamengo, Fluminense e Nova Iguaçu garantidos. A quarta vaga está entre Vasco e Botafogo. Nesse momento o Vasco é o quarto colocado, 19 pontos. Botafogo é o quinto com 17. Para os dois resta apenas uma rodada. O Vasco recebe a portuguesa em casa e vencendo está classificado. O Botafogo vai haver a necessidade de vencer o Fluminense no clássico e na torcer para que o Vasco não vença a portuguesa. Essa seria a matemática para que o Botafogo passasse de fase. Nova Iguaçu com a vitória contra a portuguesa chegou aos mesmos 21 pontos de Flamengo e Fluminense. É bem verdade, com um jogo a mais tem Fla-Flu. Nesse domingo, daqui a pouco eu falo sobre o tema. Só para arrematar em relação a Botafogo e Vasco. O Botafogo fez 2x0 no Aldax. Gols de Diego Hernandes e Janderson. O Botafogo que poupou seus titulares de olho na partida contra o Aurora, que vale pela pré-libertadores. Já o Vasco venceu com dificuldade o volta redonda por 2x1. Gols marcados por Zé Gabriel em assistência de Pae. E Verrete, mais uma vez o atacante argentino, salvando o Cruz Malti. Preciso falar agora sobre Luiz Felipe Scolari, que não será demitido, pelo menos por hora. Nesse sábado, o Atlético Mineiro só empatou com o América com direito a gol do Galo. No último lance da partida, a cobrança de falta do Hulk. O Dalberson foi mal, o espalmou e o Rubens empurrou para dentro do gol. Até então, o América vencia por 1x0. Gol marcado pelo Mateuzinho no fim do primeiro tempo. O América bem melhor do que o Atlético. Durante a maior parte do jogo, teve bola na trave. Inúmeras oportunidades criadas, sempre um time mais organizado e, para mim, mais intenso. Felipon errou na escalação inicial e errou em mudanças. Ele tira, por exemplo, o Alisson, para mim, um dos principais jogadores do time no clássico, para colocar o Vargas, que não havia sido relacionado nos últimos 4 jogos. O Vargas entrou aos 18 do segundo tempo e não fez boa partida. De qualquer forma, com o empate, o Felipon se salvou da demissão e praticamente garantiu a classificação do Galo para a próxima fase. O Atlético pulou para 11 pontos na liderança do seu grupo. O Vila Nova perdeu por 3x0 para o Tom Bense e se manteve com 8 pontos. Assim como o Uberlândia, que o Uberlândia venceu o seu jogo e foi para 8 pontos. A gente tem o Atlético com 11, o Uberlândia e o Vila com 8. Só que o saldo de gols do Atlético é muito maior do que o dos rivais. Então basta aquele empate para se classificar, ainda que perca na última rodada. Vai garantir, possivelmente, a sua classificação. Quem tem que ficar esperto no Campeonato Mineiro é o Cruzeiro. O Cruzeiro foi ultrapassado nesse sábado pelo Tom Bense, que foi para 15 pontos. O Cruzeiro tem 13. E é verdade que o Cruzeiro ainda tem duas partidas por fazer. Pega Pouso Alegre e Uberlândia. Bora falar agora sobre o Fla-Flu desse domingo. Estádio lotado. Expectativa de bom jogo. Entre os líderes do Campeonato, o Flamengo tem 21 pontos. O Fluminense tem outros 21. Diferença e vantagem do Flamengo se dá pelo saldo de gols. 17 gols de saldo para o Fla, 10 gols de saldo para o Fluminense. Por que a primeira colocação é importante? Leva-se vantagem para a fase semifinal. O primeiro e o segundo colocados enfrentam o terceiro e o quarto, respectivamente. E o primeiro e o segundo jogam por dois empates. Depois tem uma eventual final entre os vencedores desses confrontos. O Fluminense deve poupar titulares para o confronto diante do Flamengo. De olho na Recopa, segunda partida final do confronto contra a LDU na ida. Derrota por 1x0 no Equador. Importante contar que o Flamengo é dono do melhor ataque da competição. 18 gols marcados e da melhor defesa. Um único gol sofrido feito pelo Carlinhos lá no início do campeonato. No jogo contra o Nova Iguaçu. Ah, importante contar que o Flamengo ainda pega o Madureira. Na última rodada, o Fluminense recebe o Botafogo. Esses são os últimos adversários de Flamengo e Fluminense. Queria a sua opinião, vai dar o que hoje no Clássico do Maracanã? Use espaço para comentários e avalie. Bora falar também sobre o Grenal. Tem clássico entre Grêmio e Internacional nesse domingo. Grenal 4-4-1. Bem legal que no Sul eles registrem os jogos, né? E aí é legal contar também que não teremos VAR. Os clubes até tentaram, mas não houve tempo hábil nem permissão da Federação Gaúcha. Então teremos um jogo sem a ajuda do árbitro de vídeo. Internacional que não é campeão gaúcho. Desde 2016, são sete temporadas batendo na trave. Até por isso, enorme pressão no presidente Alessandro Barcelo, que foi ao mercado e contratou Deus e todo mundo. Internacional vem de cinco vitórias seguidas. O Grêmio não perde a oito jogos com seis vitórias e dois empates. Nos últimos cinco confrontos entre eles, Grêmio e Internacional, são três vitórias do Grêmio, duas vitórias do Inter. Há enorme equilíbrio. Para mim é um jogo com uma cara de empate. E você, o que você pensa sobre essa partida? Use espaço para comentários e avali. Beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras, mas especificamente sobre Lázaro. Meio campista revelado no Flamengo, deixou excelente impressão por aqui. Foi negociado com a Almeria e contratado pelo Palmeiras para essa temporada. Mas está ficando a impressão de que a chegada do atleta não teve aprovação do Abel. Por que eu digo isso? O Palmeiras venceu nesse sábado no Mirassol por 3x1. E em mais uma partida o Lázaro não saiu do banco. Jogador que chegou recentemente e atuou por 12 minutos apenas contra o São Bernardo. E não saiu do banco de reservas nem contra o Corinthians, nem contra o Mirassol. O Palmeiras chegou a sair perdendo para o Mirassol. Chegou ao gol do empate com o Aníbal Moreiro. Virou com o gol do Rafael Veiga de pênalti. Breno Lopes no finalzinho da partida fez 3x1. E o Lázaro assistindo a tudo do banco de reservas. A curiosidade é que o Palmeiras termina com o banco de reservas muito mais querido pelo menos pelo torcedor do que o trio de ataque que foi utilizado pelo Abel durante a segunda etapa. Rony, Breno Lopes e Caio Paulista entraram com Lázaro, Luiz Guilherme e Estevam no banco de reservas. Depois foi até checar nas redes sociais. Quando é que o torcedor do Palmeiras estava avaliando essa opção por não colocar o Lázaro em campo? E todo mundo muito chateado com o Abel. Por mais que o técnico palmeirense tenha muito moral, a avaliação é de que é nesse momento de campeonato por isso que você precisa dar oportunidade para o Lázaro, que é alguém com enorme potencial. Gostaria muito de ouvir o Abel a respeito do assunto. Por que o Lázaro é tão pouco aproveitado? Não tem dado conta do recado? Não teve aprovação do técnico quando deu a sua contratação? Acho que é um jogador que merece mais espaço. Ou você pensa diferente? Use espaço para comentários e avalie. Beleza? Hora de falar sobre o São Paulo. Eu queria repercutir uma especulação que surgiu nas últimas horas e que dá conta de que o artilheiro do Campeonato Paulista, o De La Torre, pode virar reforço do São Paulo. Me referi ao atacante, que é brasileiro, 31 anos de idade e pertence ao Mirassol. São nove partidas no campeonato com sete gols marcados. Essa especulação é algo de rede social. De qualquer forma, na manhã desse domingo mandei mensagem para uma pessoa importante do São Paulo para perguntar se existe alguma negociação. Só para quem não lembra do De La Torre, atleta que já passou pelo Atlético Paranaense, pelo Atlético Goianiense, CSA, esteve no Apoel e antes de fechar com o Mirassol foram duas temporadas em um time pequeno do Japão, o Montedio e a Magata. Lá 57 jogos, 14 gols e 4 assistências, números do Mirassol ainda melhores. Perguntei para essa pessoa, tem negociação entre São Paulo e De La Torre? A resposta foi a seguinte, é bom jogador, mas nós nunca sondamos, fecha aspas. Então o São Paulo admite ver no De La Torre um cara com boa qualidade, mas não há negociação, pelo menos por agora. São Paulo se concentra na contratação do André Silva, brasileiro de 26 anos de idade, que pertence ao Vitória de Guimarães. De acordo também com essa pessoa com quem conversei na manhã desse domingo, o negócio é difícil, talvez não aconteça. Não pela vontade do atleta, o André já disse que quer jogar no São Paulo. Mas o Vitória de Guimarães não dá feedbacks ao São Paulo, não responde se quer vender, por qual valor, o São Paulo meio que conversa no vazio. O São Paulo manda as propostas, manda as sugestões, manda as ideias e é ignorado. A convicção do São Paulo é de que o Vitória de Guimarães está fazendo o possível e o impossível para que até 7 de março, quando se encerra a janela por aqui, o negócio não tenha avançado para que o André possa terminar o ano em Portugal. Bora terminar o vídeo agora para falar sobre o Corinthians, repercutindo uma informação da manhã desse domingo de Lauro Jardim. Ele publicou no jornal O Globo que o Corinthians tem a ideia de fazer um mega empreendimento no entorno da Neoquímica Arena. De acordo com o jornalista, o presidente Augusto Mello levou ao presidente da Caixa num encontro recente lá em Brasília uma proposta de construção de vários prédios, edifícios residenciais e comerciais no entorno da Arena e em troca a Caixa teria direito à exploração desse espaço. Importante contar que a dívida do Corinthians hoje com a Caixa gira na casa dos 700 milhões de reais. A antiga diretoria havia feito uma proposta para quitação dessa dívida com a utilização de metade da dívida com pagamento de name rights ou a outra metade do Corinthians assumindo uma dívida do governo. A proposta foi recusada pela Caixa e a partir daí surgiu essa nova ideia. Fui checar com o antigo dirigente corintiano se de fato o Corinthians tem terrenos próximos da Neoquímica Arena até porque eu não sabia dessa história. E a pessoa respondeu que não há nenhum terreno em posse do Corinthians além do terreno do próprio estádio. Então estou muito curioso para saber mais detalhes dessa história. Estou na apuração com uma notícia de hoje de manhã. Quis trazer em detalhes para vocês mega empreendimento no entorno do estádio corintiano. O que você pensa sobre o tema? Você gosta da ideia? Mas se o Corinthians não tem terreno como é que funcionaria? Também estou tentando entender como é que a Caixa entraria e tiraria proveito dessa história. Só para arrematar em relação ao Corinthians, jogo decisivo contra a Ponte Preta a partir das 20h. Na Neoquímica Arena, o Corinthians precisa vencer para continuar sonhando em se classificar para a próxima fase do campeonato. Autoporista vai dar timão ou não? Use o espaço para comentário. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. E um último recado. Estou deixando na descrição desse vídeo um link. Você vai clicar lá e vai abrir uma página de WhatsApp. Depois que abrir, passe a seguir o canal do Nicola no WhatsApp. É mais uma forma de você ser notificado toda vez que tiver vídeo novo ou live. Combinado? Abraço. Tchau. 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 Tchau.